Ontem, aqui no Balanço Geral, a gente mostrou uma reportagem justamente para alertar, para conscientizar. Está lá a série, tem a foto, uma brincadeira que parece tão ingênua, infantil, mas, na verdade, trata-se de jogos fatais. E, claro, a preocupação. Inclusive, na reportagem, a gente mostrou até um pai que assistiu com a sua filha e relatou esse diálogo. E é esse um caminho mesmo. Agora, qual é a grande preocupação que, hoje, psicólogos e até a polícia já acabam também entrando nesse monitoramento? Por quê? Desses jogos do que tem na ficção, podem virar realidade. A gente está acompanhando um caso, no oeste do estado, em Saudades, que sofreu influência, segundo uma das suspeitas já apontadas, por um jogo de videogame. Outro ponto. Lembram, em 2017, daquele jogo da baleia azul, em que muitos pais também se preocuparam? Tragédias acabaram, infelizmente, sendo registradas fatais até, porque elas envolviam também jogos e que iam ter que vencendo etapas. Dois anos depois, surgiu aquela boneca Momo, que chegou a invadir até aplicativos de vídeos infantis. Tudo isso são jogos que vêm da ficção e acabam movimentando e preocupando os pais por conta dessa situação. Eu conversei agora pela manhã, então, com a psicóloga, porque não existem ainda fatos confirmados de que, ó, jogos que foram baseados nessa série estariam acontecendo. Mas já há um alerta para evitar que o que acontece na ficção é ficção e o que acontece na realidade é outra situação. Um dos caminhos, como eu falei, conversando com a psicóloga Adriana Besbati, que é, inclusive, especializada nessa parte da psicologia infantil, é a seguinte. Converse com os filhos e explique. A faixa etária, a censura da série, é o primeiro ponto. 16 anos para cima. E 16 anos para baixo, conversar, explicar e dizer, ó, você não vai assistir porque trata-se de violência, trata-se de preocupação e, por conta disso, você não tem que assistir. A formação de uma criança, segundo, né, os estudos, é de que a partir dos 12 anos é que ela começa a formar a sua auto, né, o seu autoconhecimento e a diferença entre a realidade e o que é a ficção. Entre o que é certo e o que é errado, muitas das crianças já sabem, a gente que é pai e mãe, sabe muito bem, não é? Mas trazer esse diálogo, identificar o que é a ficção e o que é a realidade. Ainda não existem, né, e que bom, nenhuma situação dessa, mas qual é o grande medo? Que uma inspiração como essa, porque essa série Round 6 já foi assistida por mais de 111 milhões de pessoas. É um fenômeno, sim. Só para citar um exemplo comercial dessa série. O tênis branco utilizado, a marca já aumentou em 7.800% a venda desse calçado. Se tem a influência comercial, há influência para a saúde mental, com certeza. Por isso que ontem na reportagem, hoje estamos reforçando e qual é o caminho? Diante de qualquer situação, suspeitos, pais ficarem atentos, olharem no ambiente escolar, principalmente, qualquer jogo que possa incitar a violência, entre os próprios jovens e adolescentes também, é entrar em contato com a direção da escola e, caso seja necessário, com a própria polícia. Alerta, portanto, que a gente não pode deixar de dar, porque realmente o assunto está muito em alta, né, Kelly?